No dia que sair de casa, pra ir uma vaquejada Levo um bote na peneira, uma escora rolada Deu chicote a minha lupa e der um para a punhada Possui um bom cavalo, que de moral é primeira Um carro novo do ano, cela de portadeira Campeão de vaquejada, herói da classe vaqueira Gosto de cantar toada, e também com remorão De uma mulher arrumada, num corpinho de violão Viola boi com poeira, depois fazê logo o sal Viola boi com poeira, depois fazê logo o sal